Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Helena, responsável pelo Núcleo de Educação Ambiental na Superintendência do IBAMA de Sergipe. Estou aqui com o nosso colega Emmanuel Araújo da Cogia para contarmos para vocês que o IBAMA possui 26 núcleos de educação ambiental espalhado em todo o território nacional, composto por pessoas dedicadas e muito criativas que planejam e desenvolvem ações de educação para a preservação e proteção do meio ambiente. Sob coordenação da gestão de informação ambiental e do Centro Nacional de Informação e Monitoramento Ambiental, são realizadas atividades para diversos públicos, como órgãos ambientais, comunidades tradicionais, sociedade civil organizada, técnicos, especialistas, estudantes, crianças. Chegamos no ponto, crianças, esse é o momento que a gente está vivendo com vocês, crianças, nossas crianças do nosso país. Isso aí, Emmanuel. Crianças, nossa semente do amanhã. As atividades apresentadas aqui serão especialmente para as crianças e suas famílias. Essas atividades desenvolverão nas crianças competências, conhecimentos, atitudes e habilidades, contextualizadas para sensibilizar, descobrir e fortalecer o compromisso com a proteção do meio ambiente na construção de sociedades sustentáveis. E aí, vamos lá? Fiquem agora com nossos convidados e com a programação lúdica da Semana do Meio Ambiente. Ao final, desafiamos você e sua família a conversarem sobre as atitudes que precisam melhorar em busca da sociedade sustentável, iniciando pelos oito R's da sustentabilidade. Reduzir, reutilizar, reciclar, repensar, recusar, respeitar, responsabilizar-se e repassar. Pense em você, pense no próximo e no ambiente. Convidamos que, nesse momento, você escolha um R, converse com sua família, discuta e também, quem sabe, grave no TikTok, vá lá e marque também no Instagram do Ibama. Aproveite bastante essa semana que está sendo preparada com muito amor, a Semana Mundial do Meio Ambiente 2020. Uma semana diferente que todos os servidores do Ibama, convidados e parceiros, prepararam para vocês com muito carinho e muito amor. Crianças do futuro do nosso país, mudem a nossa família, transformem todos. Isso aí, sensibilizar, conscientizar e transformar. Parabéns a todos e gratidão. Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a Aline Pinto, professora de Ciências do SESC Sergipe. Hoje estou compartilhando com vocês um vídeo sobre a história da dona Cigarra e estarei ensinando a vocês como fazer um origami da Cigarra para brincarmos da corrida da Cigarra. Esse vídeo será utilizado durante a Semana do Meio Ambiente do Ibama, promovido pelo Núcleo de Educação Ambiental, o NER, daqui do estado de Sergipe. Vamos lá? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, professora de Ciências do SESC Sergipe. Hoje irei ensinar a vocês uma brincadeira bem legal, a corrida da Cigarra. Mas o que é isso, professora? Que brincadeira é essa? Vou ensinar vocês a fazerem primeiro o origami da Cigarra, para depois a gente brincar de corrida da Cigarra. Mas e que animal, que bicho é esse? O que é uma Cigarra? A Cigarra é um animal bem interessante, ele é um inseto. Dizem que elas cantam até morrer, mas isso não é verdade não. Na verdade são os machos que cantam para atrair as fêmeas e assim começarem a namorar. Boa parte do ano, eles ficam escondidinhos, só se alimentando. Eles se alimentam da cega, das raízes, de folhas, das plantas. E aí quando começa o clima a esquentar, e as primeiras chuvas e o verão começam a cair, é que eles saem no seu esconderijo em busca de uma fêmea, para tentar conquistá-la novamente, por causa de sua cantoria e namorar. O que é interessante é que a maioria das crianças conhece a Cigarra da história, da Cigarra com a Corrida, que a Cigarra precisa cantar. Lá no sítio, a gente conhece a Cigarra porque ela largava a carafaça dela nas árvores. Era meio estranho porque a gente encontrava aquele bicho meio seco, mas também muito legal. Na verdade, a Cigarra não tem um estileto igual o nosso. O estileto dela é por fora. É tipo uma casca mesmo que fica por fora, e aí a medida que ela vai crescendo, ela começa a largar essa carafaça nas árvores. Muito legal, né? Quem já viu aqui alguma Cigarra, ou já ouviu a Cigarra pintando, ou já viu essa fresca na árvore por aí espalhada? Depois me falem, tá? Vamos aprender a fazer o origami da Cigarra para depois brincarmos? A gente vai precisar apenas de uma folha a quatro, que já esteja colorida. Aqui eu já pintei, deixei ela toda até o origem, mas vocês podem também fazer do jeito que vocês quiserem. Vamos precisar de um barbante, aqui em casa só tem um sisal, mas pode ser um barbante, pode ser uma linha de crochê, da mamãe. Não precisa de cola, não precisa ser de tudo isso não, bem pouquinho cola. E vamos precisar também de uma tesoura ou de um estilete. Caso vocês não tenham estilete, se tiver a tesoura, vai facilitar no corte, mas antes é possível pedir ajuda na dúvida que faça esse corte no papel, tá? Vamos começar? Eu tenho que transformar esse retângulo em um quadrado. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou unir esse lado daqui com esse lado de cá. E aqui a gente vai cortar com uma tesoura, uma régua, ou simplesmente um estilete, ou na mão, como eu posso fazer aqui agora, ó. Para tirar esse pedaço aqui que não iremos utilizar. Feito isso, esse quadrado vai virar um triângulo, e a parte de cima é a parte que abre do triângulo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dobrar essas duas pontas, onde essa ponta vai se unir com essa daqui. As duas pontas vão se unir com a ponta do triângulo. Feito de um lado, mais do outro. Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer duas dobras aqui, uma nesse lado, para que fique até o finalzinho aqui, ó, da dobra que a gente tinha feito inicialmente. O importante é que no final, os dois lados desse triângulo que estamos montando agora, fiquem alinhadinhos. E fique parecendo como se fosse uma gravacinha, tá vendo? Agora eu vou pegar essa pontinha aqui, e ela vai ter que ficar nessa direção aqui do meio, dessa união. E a outra ponta eu faço a mesma coisa, só que eu boto um pouquinho acima. Agora vamos dobrar aqui no meio, e não está parecendo a nossa cigarra. E, ao deixarmos nessa posição, vamos colocar esse lado aqui, ao dobrar, ele tem que ficar justamente onde a gente dobrou, no meio da cigarra. Então, vamos alinhar no meio aqui, nesse desenho que fizemos na dobradura. Amassa bem, aqui, né? A mesma coisa iremos fazer com o outro lado, alinhando ele no meinho aqui da dobra. E a gente já está vendo que já está pronta a nossa cigarra. Ó! Que linda que ficou! Agora vamos fazer tipo um ninho, com barbante, ou o que vocês tiverem de linha, né? Que seja, assim, um pouquinho grossa. E aí, agora vamos fazer a colagem da nossa cigarra, para que possa fazer a corriga. Vamos usar pouquinha cola, não precisa ser muito, porque tem que secar, para secar rápido, tá? E aí, a gente coloca a linha justamente nas axilas aqui da nossa cigarra. Ó, de um lado, e do outro também. E para ajudar ela a ficar grudadinha, vamos colocar aqui o pregador para ajudar a secar. Agora vamos fazer o teste da nossa cigarrinha. Olha só! A ideia, na verdade, é que foi a mágica. Às vezes que estamos movimentando o barbante para baixo e para cima, ela tende a escorregar como o abrigo do barbante, ó. Olha lá, subindo. Agora vamos fazer a brincadeira da corrida. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sou a Aline Pinto, professora de ciências do Sesc Sergipe. Estou compartilhando com vocês um vídeo sobre a história do Camaduá Bandeira. E também estarei ensinando a vocês como fazer o origami do Camaduá Bandeira para brincarmos bastante com os nossos amiguinhos. Esse vídeo, ele será utilizado durante a Semana do Meio Ambiente do Ibama, promovido pelo Núcleo de Educação Ambiental, o NER, daqui do estado de Sergipe. Vamos lá? Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar um animal que possui um animal muito comprido. Sabe qual é? O Tamaduá Bandeira. Isso mesmo! Esse carinha aqui, ele mora lá no interior do Brasil, no Cerrado. Mas calma! Ele não pensa no meu comprido porque é popoqueiro, não. Não, 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 não. Ele pensa no meu comprido para que ele possa comer pequenos animais que vivem dentro da terra. Sabem qual é? Formigas e cupins. Sabiam que a língua dele pode chegar a 60 centímetros de tamanho e que ele consegue pegar por dia 30 mil formigas e cupins? Isso é! O Tamaduá, ele não possui dentes. E como será que ele se defende quando se sentia ameaçada? Ele se defende com suas garas. A Tamaduá só tem um filhote por vez e o carrega por todos os lugares durante um ano de vida. que legal, né? A Estrada do Tamaduá Bandeira. Quem gostaria de aprender a fazer essa dobradura do Tamaduá Bandeira? Uma folha 4 colorida, um lápis ou caneta, cola branca, apenas um pouco, e uma tesoura, que preferência seja sem ponta. Mas se não tiver uma tesoura sem ponta, a que você estiver em casa, peça a ajuda de um adulto para que possa fazer o pop, tá? E iremos fazer essa dobra até deixar ele alinhadinho com a lateral do papel e marcar. Para que depois a gente possa cortar esse pedacinho aqui, ó. Nesse pedaço vamos precisar de uma tesoura. Se não tiver tesoura, vocês podem estar utilizando uma régua, um estilete com a ajuda de um adulto, ou cortar com o dedo, como eu vou fazer aqui agora, tá? Aliás, eu vou usar a tesoura que ficou aqui, para que isso vai rápido. Depois que cortamos aqui, essa espera de papel, vamos precisar daqui a roupa para poder fazer as patinhas, e agora vamos utilizar o quadrado. Nesse quadrado, iremos fazer uma dobra, onde iremos unir essa lateral no meio onde tinha aquela dobra inicial que abrimos o quadrado. Tenta deixar ela bem alinhadinha para que o corpo do tamado A fique retinho, mas se não tiver, não tem problema, o importante é que no final vocês vão conseguir perceber que é o tamado A. A mesma coisa faz a lateral oposta, marcando bem. Pronto. Fizemos agora esse formato. Vamos pegar o fundo desse restante do quadrado e fazer a mesma coisa. Poderíamos dobrar, marcando aqui no meinho, essa lateral. Peço a ajuda do papai e da mamãe, para que vocês consigam fazer juntos, tá? Fiz de um lado, agora vou fazer do outro. Mesma coisa. Agora, vamos fazer aquela dobra que estava no meio, ela é importante porque agora vamos marcar o corpinho do tamado A. Para fazer a calda, como ele tem esse nome do tamado A bandeira, deixa eu estar aqui porque a calda dele é bem comprida e bem cheia. Vamos fazer aqui do lado. Bem comprida. E agora vamos fazer a cabeça. A cabeça agora vai ser curtinha, pequena, tá? Pronto. Agora iremos fazer, pegar aquele pedacinho do papel do início e vamos fazer dois quadrados. Para fazermos os dois quadrados, faz igual como fizemos no início. Vamos fazer uma dobra onde essa lateral tem que ir de cima e a outra lateral do retângulo. Marcar bem. Vamos fazer de outro jeito também porque já cortamos os dois quadrados juntos. Agora vamos tirar esse excesso de papel. Vou cortar com as mãos, mas pode ser cortado também com a tesoura para poder ajudar a facilitar. Do outro lado, do mesmo jeito. Agora vamos fazer como se fosse o canudinho. Vamos começar uma dobra. E assim a gente vai dobrando o papel até o final dele para poder formar as patinhas. E agora vamos dobrar de ladinho para poder fazer as patas. Duas patas, a mesma coisa com o quadrado. Pronto. Agora iremos usar um pouquinho de cola nos dois lados da patinha e um pouquinho aqui dentro da dobrinha do tamanduá para vocês poderem colar. Vamos ver se ficou legal assim. Pronto. Colocar mais um pouquinho na outra patinha também do mesmo jeito. Só que essa como vamos colocar um pouquinho mais para dentro vamos abrir um pouquinho aqui para colocar por dentro do papel. onde isso ficou legal. Ajeitar o da frente. Pronto. Dá um acabamento nas patas. Vamos precisar da tesoura novamente só para dar um corte aqui na pontinha. Da mesma forma do outro lado. e agora usaremos o lápis ou a caneta para poder fazer o olhinho e dar o acabamento final do nosso tamanduá. e mais outra coisa para poder fazer o acabamento seria fazer uma pinturinha aqui de preto só para dar um detalhe nos pelos do nosso tamanduá. Aqui na cauda. se vocês tiverem já com a folha colorida em casa fica legal também. Depois é só passar o lápis por cima para dar o detalhe dos pelinhos. E aqui está pronto o nosso tamanduá. Dois tamanduás bandeira para vocês. Era uma vez mais um dia calmo na floresta quando a Londra que faz o serviço de alto-falante da floresta anunciou Saiu a lei dos crimes ambientais. Agora quem agrediu o meio ambiente estará cometendo um crime e poderá ser pornido por lei. A notícia causou um alvoroço uma agitação alegria e comemoração de toda aquela bicharada. A arara grita Urgente! Espalhe a notícia para a bicharada! Nesta lei existe algo sobre as queimadas? Claro! Sobre queimadas transformação de madeira de lei em carvão vendas de produtos de origem vegetal sem ter licença e muito mais. Esta lei sim é fogo! O peixe se reúne com alguns amigos e comenta Será que vamos ter sossego no período da piracema que é o nosso período de reprodução? Responde o jacaré Tomara Muitas vezes alguns pescadores enchem tanto barco com peixes que quase não conseguem navegar É, nós sabemos que além de desperdiçar leve em quantidade que causa um desequilíbrio na natureza o rinoceronte Outro problema referente às águas é o desmatamento e a destruição da mata ciliar aquela que fica nas margens dos rios serve de berçário para várias espécies e também protege contra as enchentes e erosões além de servir de alimento para muitos peixes e outros animais Voando um pouco mais distante Ararazú chega a outra floresta e dá a notícia A capivara com seu jeitão de quem não está nem aí não acredita que seja verdade e fala Alô amigos temos novidades que vão ajudar a natureza Agora quem causar qualquer tipo de dano à fauna vai se entender com a justiça Um mico leão dourado se aproxima da Ararazú e reclama Sei não Faz tempo que meus avós sonham com mais proteção e respeito Hoje quase não existe outro da minha espécie A Ararazú intrigada responde Senhor mico não se desespere Se foi feita a lei é porque todos passaram a perceber o quanto é importante a preservação da natureza para a vida do planeta Veja o meu caso quase não existimos mais na natureza mas estou confiante no futuro a partir dessa lei Ânimo e esperança é o que devemos ter no futuro que nada Várias vezes se falou cidadãos de que agora ensinar a minha comunidade como é importante proteger a natureza Obrigado Penélia A linha verde do Ibama agradece seu contato Próximo Uma árvore comenta 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 Amigo as gaiolas Cuidar do meio ambiente é também cuidar do lugar onde vivemos, quer seja na cidade ou no campo. A lei dos crimes ambientais tem artigos para punir quem polui o ar que respiramos, as águas, as matas. Logo, Massinha pergunta. Professora, estragar escolas, museus, bibliotecas é crime ambiental? A professora responde. Claro, Massinha. A lei diz que quem estragar patrimônio cultural e urbano vai se entender com a justiça. E tem mais. Causar poluição de qualquer maneira que prejudique a saúde das pessoas é crime. Poluir nossos rios, retirar minerais sem autorização, produzir e comercializar substâncias tóxicas também são crimes previstos por lei. É sempre bom lembrar que alguns crimes podem ser resolvidos não só pelo IBAMA, mas também pelas polícias ambientais dos estados e os órgãos devidamente autorizados para proteger o meio ambiente. Quanto mais próximo o órgão responsável estiver do acontecido, mais rápido será assim. Ao final, todos os alunos falaram... Iba! Vamos cuidar do meio ambiente! A responsabilidade é nossa! E assim, todos aprenderam que preservar o meio ambiente é preservar a vida. Meu nome é Gisele Frufex, estou aqui na Semana do Meio Ambiente do IBAMA. Sou professora, mestre em educação, psicopedagoga, trabalho com o sistema montessoriano e o brincar e a natureza. E veio aqui para contar uma história, uma história que tem muito tempo, uma história onde os homens viviam em muita comunhão com a natureza. E começou com esse carinha aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, o Australopithecus. O Australopithecus, ele vivia em cima das árvores para se sentir protegido. As árvores eram uma relação de sobrevivência e de natureza. O Australopithecus existiu há muito tempo atrás. Parece um macaco, mas não é. Depois dele, olha só quem é que veio. Hum, o Homem Erectus. Ele ficava um pouco mais ereto do que o Australopithecus. E ele já tinha algumas habilidades. Uma pedra lascada, olha só. Com as pedras, ele descobria que ele podia construir ferramentas, instrumentos e tinha possibilidade de buscar alimentos de diversas formas. Depois dele, eu vou mostrar para vocês quem veio. Esse carinha aqui. Este era o Homo Abelis. É porque ele teve uma descoberta e tanto. Olha o que ele descobriu. Teve a habilidade de descobrir o fogo. E aí, foi a descoberta fantástica. Porque dele começou a fazer fogueiras e pôde morar em cavernas. Com a sua habilidade, ele já começou a construir alguma coisa de vestuário. Mudar a sua alimentação. Cozer os alimentos. Sempre em harmonia com a natureza. Depois dele, veio o Homem de Nandertal. Este cara aqui, ele tinha o polegar opositor. Ele tinha habilidades mais desenvolvidas. E fez com que ele pudesse já construir adereços, fazer as famílias, as relações, cantar, dançar. A linguagem toda estava se desenvolvendo aqui. Eles gostavam de pintar, de fazer muitas descobertas. Aí, olha só. Este é o cara. É o Homo Sapiens. Este cara aqui, ele conseguiu, já descobriu com o seu cérebro em desenvolvimento, que ele poderia aproveitar muito, se relacionar muito com a natureza. E o grande desafio dele era seguir no processo de evolução, cuidando do ambiente que ele estava. Então, né? Quais serão as diferenças deles todos? O Australopteros, olha só a cabecinha dele. Bem curtinha aqui e comprida atrás. Porque ele tinha essa parte aqui, ó. Põe a mão. O cérebro reptiliano, que é onde moram os nossos instintos. Essa parte aqui da frente, ele ainda não tinha. Era reta, ó. Tá vendo? Aí, com o passar do tempo, olha como os crânios foram mudando. Tá vendo? Ficou um pouquinho mais curto aqui. E depois, um pouquinho mais curto ainda. E olha a testa ali aparecendo. E aí, olha, querem ver a do Homo Sapiens como é que ficou? Olha lá. Olha a testa. Conseguem ver? Toda essa parte aqui, ó. Onde fica o meu córtex, onde fica o raciocínio, o pensamento, já amplamente desenvolvido. Como nós. Coloquem a mão aqui, ó. Onde ficam os nossos pensamentos. E ainda temos aqui a parte de trás junto. Então, a descoberta e a caminhada entre o instinto e a inteligência é muito importante. E desse lugar aqui, junto com o Homo Sapiens, passado muitos e muitos anos, nós vamos parar num lugar. Que é um lugar chamado Cabelo Seco. E de Cabelo Seco, eu trouxe alguns objetos nessa sacola para descobrimos que lugar é esse. Eu vou pegar aqui um objeto. Vamos lá ver. Olha só. É uma esfera. Parece até uma bola. Que interessante. Ai, é uma textura tão diferente. É áspero. Tem um cheiro parecido com cheiro de terra. Tem um orifício. Olha bem. Este orifício tem algo aqui dentro. Tem até som. O que será que tem aqui dentro? Eu vou tentar descobrir. Vamos ver o que tem aqui. Olha só. Outro objeto parecido com esse. Mas está aberto. Olha como é dentro. Tem algumas ranhuras. Mas é diferente. O que será que tinha aqui? Vamos ver o que mais tem. Está tão novinho agora. Uau. O que será isso? Vocês querem ver? Olha. É uma semente. Ela tem lados. Que diferente. O que será que tem aqui dentro? Eu vou descobrir. Vamos ver. O que mais tem aqui? Olha só. Eu já comi isso. E vocês? É uma castanha. Castanha. Castanha do Pará. Isso. Cabelo seco fica no Pará. Esta é a castanha que estava aqui dentro. No invólucro da sua semente. Que estava aqui dentro. No ouriço da castanha do Pará. Este ouriço que vem da castanheira. Que é uma árvore enorme. Muito grande. Uma árvore centenária. Muito bela. E cabelo seco cresceu em volta das castanheiras. Próximos de um encontro de rios. Do rio Tocantins. E quem será que mora lá? Eu conheci uma menina. Uma menina chamada Caroline. A Caroline é uma afro-indígena. Tinha os cabelos escuros como a noite. Quando mergulha no rio e sai, seu cabelo seca rapidamente. E por isso, pelas pessoas que moram em Cabelo Seco, o bairro ganha esse nome. Mas lá em Cabelo Seco, além de comer castanha do Pará, açaí, eles também gostam de fazer outras coisas com o que encontram da natureza. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Olha isso. É de uiço. De castanha do Pará. É um instrumento. Como será que ele chama? Isso mesmo. A natureza sempre nos dá dicas. Olha só. O A é agudo. O O é grave. Este é o agudo. Um instrumento musical afro-indígena feito de ouriço de castanha do Pará. Mas eu vou cantar para vocês uma canção que eu aprendi com a Caroline e com o mestre Zequinha. Vocês querem aprender comigo? Vamos lá. Ela conta a história de Cabelo Seco. Vamos conhecer um pouquinho mais. E agora eu vou mostrar para vocês, com a oriça da castanha do Pará, a canção. A canção de Cabelo Seco. É mais ou menos assim. Nas águas doces dos rios, refrescantes da chuva, cabelo da humanidade africana, nunca se molha. Nunca se molha. Meu cabelo seco é assim. De mel com o amor. De mel com o pé. De mel com o pé. Do jeito que a natureza criou. A fruta do piniquim. Filho do tocantins. No encontro das águas, meu sonho se realizou. Nas águas doces dos rios Refrescentes da chuva Vem comigo assim agora O cabelo da humanidade africana Nunca se molha Nunca se molha Então, que árvores tem? Que canções tem? O que conta a sua história? O que canta o ambiente que está em torno de você? Nós e o ambiente precisamos andar juntos Nós somos o ambiente Junto com tudo o que nos cerca É a nossa história Tenham todos uma ótima semana E até em breve Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você nesse vídeo Comemorando a Semana do Meio Ambiente Em parceria com a Educação Ambiental do Ibama Eu sou o tio Dalberto E esse aqui é meu... Ai, 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 ai Calma Eu sou o tio Dalberto E esse aqui é meu amigo Bidu Nós já estamos juntos há mais de 20 anos, Bidu Contando histórias Contando histórias para as crianças Ai, 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 Bidu Uau Ah, também sou professor de filosofia E dou aula para o ensino fundamental, Bidu Isso mesmo Há mais de 7 anos Em uma escola particular Aqui da Grande Vitória Aqui no Espírito Santo E juntos vamos contar uma história Cheia de aventuras para vocês Vamos lá? Vamos, sai daí Atenção para o toque de 5 segundos 5 4 3 2 1 Tio Dalberto e sua turma apresentam Bill Em busca dos R's perdidos Episódio de hoje Se não puder navegar Uh, voe O vovô Ed Ai, o vovô Ed Edmundo Ele está muito dodói E corre perigo Está correndo perigo Porque tem um vírus muito perigoso Rondando toda a cidade Eu estou muito dodói Muito dodói Eu preciso de ajuda Toda essa poluição Está acabando comigo Lembro-me muito bem Dos rios limpos Das florestas E agora Temos que se proteger Usando essa máscara Mas esse tal de Doutor Relaxo Doutor Relaxo Doutor Relaxo O R que não sustenta Uh, uh, uh Oh, vovô O que ele está fazendo? Oh, ele está escondendo os R's Escondendo os R's? Que R's? Os R's da sustentabilidade Doutor Relaxo Doutor Relaxo Uau Mas vovô O que ele fez? Oh, ele está escondendo esses R's Oh, as pessoas então Não estão se lembrando mais Da importância de cada um deles Precisamos Precisamos fazer alguma coisa Antes Que seja tarde demais Uau É mesmo, vovô E o que vamos fazer? Hum Precisamos ter uma ideia Oh, é verdade O vovô Ed Edmundo Está falando então Que esse tal de Doutor Relaxo Hum O R que não sustenta Está escondendo os R's Da sustentabilidade Hum 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 Até Que o vovô Teve uma ideia Oh Eu tive uma ideia Oh Vou falar com o Bill Bill É Bill Biodiversidade Eu creio que ele vai poder me ajudar Tenho certeza que irá conseguir recuperar Os R's que andam perdidos Coffe, 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 coffe Então assim O vovô Foi falar com o Bill Oh, Bill Que bom que você veio Eu estou precisando muito da sua ajuda Toda essa poluição Tem acabado comigo Coffe, 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 coffe Você vai me ajudar A encontrar Os R's que andam perdidos Foram esquecidos Oh O vovô Contou tudinho para o Bill Uau E pediu ajuda dele E será que o Bill vai conseguir O vovô Ed Me passou uma missão De ir em busca Dos R's perdidos Bom Mas eu acho que não vou conseguir sozinho Porque é uma missão muito difícil E eu preciso de ajuda Hum Tive uma ideia Por que você não pede ajuda Da Mia Mia É A menina do meio ambiente Ela vai poder ajudar você Nossa Que bonitinho É isso mesmo Eu vou pedir ajuda da Mia Deixa eu ir lá Tchau, tchau, tchau Assim O Bill foi atrás da Mia Sua amiga Para ver se eles conseguem fazer isso juntos Uau Uma boa parceria, hein Mia Obrigado pela sua ajuda Ah Que bom que você me convidou Então nós estamos juntos nessa Mas Os dois começaram a reparar Que estavam em um ambiente muito sujo Muito poluído Ah Não sei se vamos conseguir Olha quanta sujeira Olha quanta coisa suja Essa poluição toda E os R's devem estar lá do outro lado do rio Como é que vamos fazer isso Eu não sei Bom Vou ver se eu tenho uma ideia Tá bom Tá bom A Mia Foi então para ver se tinha alguma ideia De como conseguir chegar do outro lado Nha O que que o vovô me disse O vovô, tio Me falou de pistas Pistas Nha Pista de corrida V Nau Nau Enigmas Uau, Bill E qual foi o primeiro enigma Que o vovô te deu Vovô Ed Edmundo E ele falou bem assim para mim O que que ele falou Vamos Se não puder navegar Voe 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 Uau Se não puder navegar Voe Mas nesse rio Nessa poluição Quem pode navegar É mesmo Quem que pode navegar E outra coisa Hum Nem voar Porque eu não sei voar Ah O Bill ficou todo desanimado Porque ele não pode navegar E nem voar Hum O que ele vai fazer Nha, tio Me deu uma sede Enquanto o Bill Estava lá pensando Sabe quem apareceu Do nada O Dr. Relaxo Eu sou o Dr. Relaxo O Bill está de uma missão muito difícil E eles não vão conseguir Se depender de mim Se depender do Dr. Relaxo Eles não vão conseguir nunca Nunca O Dr. Relaxo Bill Bill Deixa Bill Me deixa Bill Olha o que apareceu ali Uma garrafa É Uma garrafa pet Garrafa E garrafa Tem dois R's Isso mesmo, tio Será que nós achamos Os dois R's? Não aconteceu nada Mas eu estou vendo Que tem água dentro dela E a água que está dentro dela Está limpa Hum Estou com uma sede Estou com vontade De beber essa água O Bill achou a garrafa Mas enquanto ele lá decidia Se bebia ou se não bebia O Dr. Relaxo Teve uma de suas ideias Maquiavélicas Agora ele achou Aquela garrafa Tem água pura Mas eu vou lançar Um gás ganancioso Para que ele não divida Aquela água Com ninguém Com ninguém Soltando gás No meio de toda aquela fumaça Apareceu uma arara Oh, essa fumaça Ai, esse gás Está me deixando Meio tonto Ai, eu estou com sede Olha, aqui tem uma água Mas eu não consigo abrir Eu preciso de ajuda Para beber essa água Com toda essa fumaça E com sede Eu não consigo voar Uau A arara estava com sede E estava meio tonta Por conta de toda aquela fumaça Tatinha da arara Está com sede E não consegue voar No meio dessa poluição Desse gás Ganancioso O que vamos fazer? O que vamos fazer? Só tem um jeito Hum, a melhor ideia É abrir a garrafa E dar água para ela É verdade Vamos fazer isso Vamos Ei, 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 ei Gritou Bill de longe Não vamos dar essa água não Mas por quê? Mas por quê, Bill? Mas por quê? Esta água Foi eu que a sei Então eu é que vou beber Eu é que vou beber Ela é minha Ela é minha Ela é minha Eu não vou dividir com ninguém O meu plano De soltar o gás ganancioso Está dando certo Já era, arara Já era Eu falei com Bill Que a gente precisava sair com máscara na rua E agora a gente está sem a máscara Olha só Estamos envolvidos nesse gás ganancioso E ele não quer dividir a água com ninguém Bill Você precisa vencer isso E dividir a água Divide, divide, divide A Mia também ficou afetada Pelo gás ganancioso Lançado pelo doutor relaxo E aí? O Bill, será que ele vai dividir a água que ele encontrou? Ou vai deixar a sua amiga Mia Mia do meio ambiente Passar todo esse sufoco E a arara? Será que vai sofrer os efeitos? Está lá? Não consegue nem voar Bill Bill Lembra Lembra, Duim Lembra da pista, Bill Lembra Se não puder Navegar Vou Vou Agora minha amiga E a arara que estão Ruim Esse gás ganancioso Acho que me afetou também Eu sabia que devia ter usado a máscara Ai Então tá bom Eu vou dividir a água Eu vou repartir Deixa eu pegar essa água Assim O Bill abriu a garrafa E deu para a arara E deu para a sua amiga Mia Ambos beberam a água Vamos pegar Vamos, vamos, vamos A Mia e a arara beberam a água E agora? O que aconteceu? Eles ficaram sem água? Mas de repente Algo aconteceu Lá do outro lado Veio a arara Um R Estou trazendo um R Outro R Olha aqui Dois R's Dois R's Nossa Que bonitinho A arara Trouxe dois R's E eu agora também estou Super Hiper Mega B A arara encontrou dois R's Calma lá Tio Já parou para prestar atenção? Parei A arara A arara também tem dois R's Quando você deu a água para ela Ela renovou as suas forças E voou Isso Voei Obrigado Obrigado pela água Obrigado Quando você compartilhou Você me ajudou Obrigado 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 Mas O que são esses dois R's? Esses dois R's Significam Refletir E Reduzir Como assim? Refletir E Reduzir Vamos arara Explique A arara então explicou para eles O que significavam Esses dois primeiros R's Refletir E Reduzir Oh Vocês lutaram Contra o gás ganancioso Do doutor Relaxo Enquanto vocês lutavam Vocês pensavam Refletiam Sobre as consequências Sobre o impacto De cada coisa Na natureza E por isso Vocês refletiram O bem O bem Uau Refletiram O bem Enquanto pensavam Deixaram de lado A ganância Para ajudar o outro Para repartir E fazer o bem E agora eu entendi Quando a gente começou A refletir Logo começou A reduzir O impacto Negativo Na natureza No meio ambiente E o rio Foi ficando Limpo De novo Assim A arara ganhou Forças para voar Ela não pode navegar Mas conseguiu Atravessar Até o outro lado Nossa Que bonitinho Isso mesmo Parabéns Bill e Mia Vocês conseguiram Com a ajuda Da arara Encontrar Os dois primeiros R's Que são Refletir E reduzir E reduzir É isso mesmo Ai doutor Relaxa Essa hora Ficou bem brabo Por conta disso Hein doutor Relaxa Fiquei sim Fiquei sim Mas isso vai ser Por pouco tempo Por pouco tempo Logo eles vão esquecer isso E vão voltar a fazer Tudo de novo Venenocida Venenocida Olá a todos E a todas Eu sou Renata Bonfim Sou escritora Arte terapeuta E gestora Da Reserva Natural Reluz Uma RPPN Localizada em Marechal Floriano Espírito Santo Bem O mês de junho Chama atenção especial Para o nosso planeta Pois nele Comemoramos A Semana Nasfogal Do Meio Ambiente E também O Dia Mundial Do Meio Ambiente Esse nosso encontro Ele é destinado Especialmente As crianças E é pra elas Que eu vou falar Nesse momento Criançada Eu acredito Que vocês são capazes De fazer coisas Maravilhosas Pelo planeta Vocês tem na mão O presente E o futuro Vocês podem ajudar Inclusive Muitos adultos Que ainda não Tem hábitos Sustentáveis Que tem dificuldade De mudar A fazerem o que A mudarem Suas atitudes E vocês podem Levar essa mensagem De amor Pelo planeta E pela natureza Bem Mas o que é Natureza Natureza São todos os seres Que constituem O universo A natureza Ela é formada Por seres E os seres São tudo aquilo Que existe Reino animal Reino mineral Reino vegetal As árvores As plantas Os peixes Os animais O ser humano Todos somos seres E o meio ambiente Ele não deve ser Comemorado apenas Em um mês Então Todo dia Deve ser dia Do meio ambiente Existem órgãos Que são De extrema importância Para que o meio ambiente Seja respeitado Eles defendem A natureza E orientam As pessoas Um desses órgãos É o IBAMA Bem A terra Ela é cheia De tesouro Criançada Tantos tesouros Maravilhosos E esses tesouros Eles precisam Ser cuidados De uma forma Muito atenciosa Porque eles Não são infinitos Vou dar um exemplo A vocês A terra Os metais As florestas A água Vocês já imaginaram Passar um dia Sem água? Pois é Existem pessoas No planeta Que já não tem Água potável Para beber Então Quando a gente Para para refletir A gente vê A importância De todos esses recursos Que o planeta Generosamente Coloca à nossa disposição E vê também A nossa grande responsabilidade Nós temos que cuidar Para que esse tesouro Não acabe E também Para que eles Não sejam destruídos E tem outra coisa Cuidar da natureza Pode ser muito divertido Então eu quero Convidar vocês Para vocês Se tornarem Guardiões da natureza Cada criança Pode ajudar Dentro da sua família Na escola Na sua comunidade Sendo esses guardiões Que vão repassar Essa mensagem Em casa Por exemplo Vou dizer para vocês O que pode ser feito Economizar energia Se você está Em um cômodo Desliga a luz Do outro cômodo Onde não tem ninguém Se você está vendo TV Desliga o rádio Outra coisa A água Que nós já falamos Que é tão importante Cada minuto No banho Gasta cerca De 20 litros De água Então o nosso banho Precisa ser um banho Consciente Um banho rápido E outras formas Também importantes De fazer a proteção Do planeta Diz respeito ao lixo O ser humano Produz muito lixo E quando nós colocamos O lixo no saquinho Do lado de fora Para a prefeitura Recolher O lixo não desaparece Esse lixo É encaminhado Para um lixão E ele é enterrado Algumas vezes Ele é encaminhado Para reciclagem Mas essa reciclagem Ela deve começar Dentro de casa O que nós podemos fazer? Separar os lixos úmidos Dos lixos secos O que são lixos úmidos? São todas aquelas Cascas de verduras Restos de frutas De comida E o lixo seco A gente pode Por exemplo Destacar o papel O alumínio Os metais O vidro São fonte de renda Para várias famílias Esse material reciclado Ele beneficia o planeta De várias formas Tanto socialmente Como ambientalmente Porque não vai ser necessário Que se gaste mais Desses recursos preciosos Para produzir novos Então nós aí entramos Numa outra forma De ajudar o planeta Que é reduzindo Reduzir Para que tanto? Evitar o desperdício E também Não acumular Para que tanta roupa? Para que tanto sapato? Para que tanta coisa? Para que tanto brinquedo? Se existem crianças Que não tem nenhum Se você tem vários brinquedos Compartilhe um brinquedo seu Com uma criança Que não tem Então a gente vai aprendendo Através da natureza também A sermos mais humanos Bem Além de reduzir Os nossos gastos A gente ajuda O planeta também Reutilizando Por exemplo Se a gente tem algo A gente utiliza aquilo ali Até o fim Até ele acabar E quando aquilo acaba O que a gente faz? A gente se quebrou Repara Conserta Aí não precisa comprar outro E isso é Ajudar o planeta E o que a gente pode fazer também Reutilizar a água Então você Criançada Vocês Criançadas Podem fazer o que? Orientar os pais de vocês Porque a água Que é usada na máquina de lavar Aquela água perfumada Com sabão Ela pode ser utilizada No vaso sanitário Então isso ajuda o planeta Não jogar óleo dentro da pia Já existem Locais apropriados Para receber esses óleos Que são utilizados na fritura Então essas atitudes Preservam o meio ambiente E agora Eu vou falar para vocês Dos animais Esses seres que nós gostamos Que nós amamos tanto Não é? Bem Os animais Eles têm uma função Essencial no planeta Cada um deles Eles são importantíssimos Os pássaros As abelhas Os macacos As formigas Enfim Assim como o ser humano O animal Que é um animal racional Os animais Têm direito A uma vida digna Têm direito A moradia Têm direito A se alimentar A ter água O desmatamento Por exemplo Destrói a casa Dos animais Destrói o seu habitat Bem Como nós podemos Ajudar os animais Por exemplo Não prendendo animais Silvestres Entre eles Os pássaros Uma dica É fazer o que? Construir um comedouro No seu jardim Ou na sua varanda Então você vai ter Um animalzinho Cantando livre Perto de você Sem precisar aprisioná-lo E prender animal silvestre É um dos crimes ambientais Bem Além de proteger as abelhas A gente vai ter também o que? Os animais são seres sencientes O que quer dizer ser senciente? Ele sente Então assim como a gente Ele vai sentir frio Sente calor Sente fome Sente saudade Sente carinho Tudo isso que a gente sente Os animais sentem também Sentem medo Então nós podemos ajudar os animais Fazendo o que? Fazendo com que eles Sejam respeitados Dentro do seu habitar E nos seus direitos Porque hoje também já existe A lei de direito dos animais Você pode por exemplo Proteger os seres Defendendo A árvore que vive na sua calçada Porque uma árvore Além de ser um ser Ela abriga vários seres Uma árvore Ela refresca a cidade Ela diminui o barulho das cidades Ela enfeita a cidade com flores Então não é só uma reserva ambiental Que pode ser verdinha e bonita E com ar puro A cidade também Mas depende do que? Depende das nossas atitudes Depende da nossa mudança de hábitos Hábitos que destroem a natureza Que maltrata os animais Devem ser acabados Devem ser excluídos E devem dar lugar A hábitos que gerem vida E que gerem paz dentro da cidade Porque uma cidade Com verde Com pássaros É uma cidade muito mais bonita E muito mais pacífica Bem A lei de crimes ambientais Como eu falei pra vocês Deve ser conhecida por todos Mas deve ser também praticada Então eu vou contar pra vocês Agora uma história E é uma história verdadeira Porque eu vi Eu vi uma borboletinha Que mora lá na Reserva Natural Reluz Essa borboletinha O nome dela é Maria Liz Maria Liz é amiga de todas as flores Então ela voa, voa Ela vai na floresta E ela é amiga também De uma outra borboletinha Que se chama Ângelos Então eles vivem ali Na Reserva Ambiental Reluz Vão nas flores Vejam as flores E fazem a polinização Levando o pólen De uma flor Para outra flor Aí um dia desses A Maria Liz falou assim Ei Ângelos Tudo bem? Vamos fazer um passeio Pela floresta? E o Ângelos Lógico Topou E eles saíram voando Pela floresta Enquanto eles voavam Eles viram Eles iam observando Como a floresta é bonita Como a floresta É cheia de diversidade De seres diferentes Eles olharam Aí a Maria Liz falou assim Olha Ângelos Ali tem uma bromélia Uma bromélia rara Eles voaram até a bromélia Pousaram na bromélia E da bromélia Eles foram para o pé de açaí Foram para a pamera de Uçara Pousaram depois Num pé de chaxi E foram Mas de repente Enquanto eles estavam voando Eles ouviram um barulho No fundo da mata E ficaram curiosos E foram lá ver O que estava acontecendo Foram 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 Voando 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 Mas o barulho era tanto Era Dona Cigarra Dona Cigarra Gritando 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 E anunciando Uma novidade Na floresta Gente, gente Animais Despertem Aprovaram a lei De crimes ambientais Anunciava ela Toda animada Agora Destruir o meio ambiente É crime Crime ambiental Bem Alegria Alvoroço Agitação Total E a arara azul Aproveitou Foi Cortou o céu Anunciando As boas novas Bem As árvores Começaram a cochichar Então O pau-brasil Ele sorriu Para o pé de mogno E falou assim Agora Não vão mais Nos maltratar E o IP Exclamou Basta de queimadas E basta de desmatamento Bem A floresta Estava em festa Mas a festa Chegou lá na lagoa Também A lagoa Que fica lá Pertinho do braço Sul do rio Jucu Os peixes Faziam festa Celebrando E a capivara E os outros seres Aquáticos Diziam Agora Teremos sossego Pois antes Eles destruíam A mata ciliar E agora Isso não pode Mais ser feito Pois a mata ciliar É muito importante Para a proteção Do rio Da floresta E de todos Os seres Bem E aí A arara Continuou voando Espalhando Espalhando A novidade E apareceu Um peixinho E falou bem assim Olha Prestem atenção Vocês sabem Por que Que tem essa lei De crimes ambientais Porque as pessoas E todos Estão Se Conscientizando Da importância Que é Preservar O meio ambiente Bem Ali perto Passava um macaco Prego O macaco Prego Ia rapidinho Rapidinho Porque ele ia contar Novidade Para o macaco Bugio E quando ele chegou E contou a novidade Para o macaco Bugio Sabe quem estava Do lado Dormindo Numa árvore Dona preguiça Dona preguiça Estava lá Descansando Descansando E de repente Ela escutou E falou assim Ah Expegissou Para lá E para cá E falou assim Ah Criaram A lei De crimes ambientais Que bom Agora eu posso Descansar E ela voltou A dormir Não é? Bem A notícia Foi se espalhando Também Por outras matas E florestas De todo o Brasil E a gente Percebeu Que Essa notícia Ela alegrava A todos os espaços Onde ela chegava Animais E plantas Comemoravam A ariranha Por exemplo Ela pensativa Comentou assim Com jacaré De papo amarelo Olha Se aprovaram Essa lei É porque Estão chegando A conclusão De que É essencial O equilíbrio Ambiental Mas se chegou Em todas as florestas Do Brasil A novidade Chegou também Na cidade Porque a linha verde Do Ibama Passou a orientar Os cidadãos Sobre a importância Dessa nova lei De crimes ambientais Bem O Ibama Ele orienta Em vários níveis Por exemplo Ele orienta Ele orienta os pescadores Sobre a importância Da piracema Que é o período De reprodução Dos peixes Orienta Sobre a quantidade De peixes Que pode ser pescado Tudo para que Seja feito De uma maneira sustentável Sem agredir O meio ambiental E a importância E a importância da lei E ela disse Crianças Precisamos nos unir Para preservarmos O meio ambiente E tinha um aluno Chamado Augusto Que levantou o dedo E falou assim Mas professora O que é meio ambiente E a professora respondeu Meio ambiente É todo o meio Onde nós vivemos Na floresta Na mata No campo E também na cidade E a lei de crimes ambientais Ela responsabiliza Aqueles que destrói Esse meio ambiente Quem polui os rios Quem destrói as matas Quem maltrata E até mata os animais Essas pessoas Serão responsabilidades Por meio dessa lei Bem A aluna Maria Estela Levantou o dedinho E falou assim Mas professora Estragar por exemplo Os museus As escolas As bibliotecas É crime ambiental? E a professora disse Sim Maria Estela É um crime terrível Porque esse patrimônio coletivo Deve ser preservado Esse patrimônio Tanto natural Quanto cultural E urbano E muito do meio ambiente Depende do ser humano Depende da nossa ação Para a sua preservação E tem mais Disse a professora É crime por exemplo Poluir o ar De forma que as pessoas Fiquem doentes Se prejudicadas Se prejudicadas É crime Poluir os rios Desmatar as matas Prender os animais silvestres Todos esses crimes Devem ser denunciados Ao IBAMA E aos demais órgãos De fiscalização Aos demais órgãos Competentes Então toda turma Ficou muito feliz E juntos Eles chegaram A conclusão De que eles Eram todos Também responsáveis Pelo equilíbrio Do meio ambiente E eles falaram Assim professora Nós todos Discutimos juntos E nós vamos Nos tornar Guardiões Do meio ambiente Afinal O meio ambiente Saudável É um direito De todos Mas é também Uma responsabilidade De todos Bem Essa história Das leis De crimes ambientais Mostra um pouquinho Para a gente Da possibilidade Que a gente tem De gerar alegria Felicidade Entre os seres E não violência Através do equilíbrio Ambiental E através De pequenas atitudes Atitudes Que podem se tornar Um hábito Um hábito sustentável E um hábito gostoso É uma delícia Preservar o meio ambiente Porque a gente Se sente cidadão Porque a gente Se sente Parte Desse ambiente E realmente Somos parte Desse ambiente Eu gostaria De encerrar Minha fala Agradecendo A oportunidade De estar aqui Com vocês Externando A minha alegria E como sou Escritora Eu vou ler Para vocês Uma poesia Desse meu livro Que se chama Coloquio das Árvores E com ela Encerrarei a minha fala Esse poema Se chama Os Olhos de Joaninha Joaninha é uma gatinha Que eu tenho Uma gatinha assim a mesma Céu azul Clarinho Poucas nuvens Apenas dois passarinhos Brincam Desplicentes Voando sem compromisso Desenhando Arasbescos Multicoloridos No espaço Dos meus sonhos Um abraço A todos E aí crianças Gostaram Gostaram Brincaram Se divertiram Aprenderam Pois é É o Ibama Junto com vocês E o Ibama Se divertindo E brincando O brincar E a natureza Nossa Origami Contação de histórias Foi tudo muito lindo Tudo preparado Com muito amor E aguarde É só o começo Porque agora Nesse momento De covid Descobrimos Novas oportunidades O Ibama Vai estar cada vez Mais presente Na sua casa Assim como Vocês estão vendo Isso aqui Uma ampulheta Ampulheta Construída pelos alunos Da escola municipal Isolada Projeto Paranã No interior Do estado de Goiás Uma ampulheta Que foi feita Com garrafinhas De água E aí olha só Tem areia Tem a madeirinha Tudo construído Com criatividade E sempre tem um sentido Cada um pode utilizar A ampulheta Da melhor maneira possível E aí eu convido vocês Ao seguinte Para que serve a ampulheta Como é que você pode trabalhar E aí E os oito R's Como é que foram As histórias Procurem cada vez mais Se sensibilizarem E se conscientizarem Para que possamos Transformar sim Alcançarmos a nossa sociedade Sustentável Melhor condição de vida Melhor trabalho Tá certo? Tamo junto Parabéns a todos Por estarem conosco Valeu! Tchau! 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 Tchau!